É verdade, meu senhor, essa história do sertão, Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. A vida desse animal, Padre Vieira escreveu, Mas na pia batismar, ninguém sabe o nome seu, Bagre, Polo, Odoro, Jegue, Babau, Brecha ou Lopeu. Manda a luz e marca a hora, breguedé e azulão, Alicate de limbal, inspetor de quarteirão, Tudo isso, minha gente, é o jumento nosso irmão. É que todos os dias eu estou trabalhando com ele, Nesse rojão, fazendo tarde. Quando cheguei no caminho de Goianinha, Aí vi o carro de madrugada, Eu tinha atropelado a mãe dele. Eu fui cumprir a carrocinha, Aí cumpri com burro, com tudo. Ainda hoje tem o burro, Mas tem a ir amarrada, tudo assim. Quando voltei, ele estava mamando nela, Ela estava toda inchada, Ele mamando nela, Fiquei contente, Eu vou levar ele para casa. A origem do nome da pousada é porque eu tinha um vizinho, Que tinha dois jegues, Era um nativo, Um dos mais antigos da pipa, E esses jegues rinchavam de tarde, Quatro horas da tarde, quatro e meia, Não havia um horário exato, Mas nesse horário foi determinada que seria a saída dos trabalhadores da obra da pousada. E aí, esse nome, o berro do jegue, Ficou sendo um marco para a pousada, Logo de início, E a gente quis fazer essa homenagem ao jegue. Meu horador me levantou às seis, seis e meia. Aí, tomo café, Me boto o céu no animal, Vou para a gente para a bu, Aí passei com turista, Aí, lá nós pegamos as fotos da gente, Dá um passeiozinho, Só gratificação, Tem uns fichos que dá cinco, dez reais. Esse aqui é o Antônio Fagundes, É o mais famoso da Junas, É bem tratado. Tem foto do jegue em todo canto, Todo país, São Paulo, Rio, Estranho, Em todo canto tem foto do jegue. Tem cachorro, damulinho, Cônizinho e joio. Tudo é um nome artístico, Tem Zé Libich, tem Gabriela. Jerico, jegue, jumento, Tem nome de todo jeito, Preto, marrom, cinzento, Tem valor e tem defeito, Uma cruz pegada nas costas, Sem pergunta, Sem resposta, Pintado de branco preto. Todo jeito eu chamo o olho, O jegue é o troço, Mas é um troço mais sucesso de santo. De troço ruim, É um jumento. E o que teria que se eu não tivesse esse jumento aqui, Eu carregava na cabeça. Para que as pessoas eram meninas, Eles tinham aquela tropa de burro, Eles trabalhavam muito, E construíam as urnas mesmo. A gente pegava mesmo três cargas por dia, A gente usa para a limpeza da casa, E para o banho. Porque era para trabalho, Servia de trabalho, Servia muito de transporte para o povo. Agora não, Agora o transporte é outro, Aí abandonaram, Deram o olho, Ficam esquecidos. Eu sofri muito. Eu comecei a criar, Carregando lá do rio mesmo, Na cabeça. No começo. Aqui e acolá, Eu botava baixo. Quando cansava, Eu botava baixo. Nesse tempo eu era novo, Eu tinha um corpão. Eu ganho pão todos os dias. Tem dias que eu faço 30, 40, 50, 50 reais. Se não fosse o jegue, Eu não carregava. Meu gado morria de fome. Se eu não podia criar, Como é que eu podia trazer? Comer lá do rio. E o jegue realmente, Quando eu cheguei, Era um animal, Muito mais útil aqui na vila. Se usava muito, Para carregar palha, Um pouquinho para a parte da agricultura, Trazer paus da mata. Ele era um animal, Super em uso aqui. O jumento era para fazer feira, Para trabalhar todo mundo, Andava a cavalo, Para feira. Aí hoje em dia, Todo mundo nem negociava, Porque não queria mais negociar a cavalo. É negociar em carro. Se ela vier, Eu carrego para carregar, Para carregar gado, Animal mesmo. Mas quer dizer, Quando o tempo revolu, Quer dizer que acabou, Aquilo que era mais fraco, Ficou para trás. E ele ia desse uso, Até o uso do carnaval, Que sempre teve, O jegue do, E a Rú, Sempre participou de todos os, Os carnavais aqui. Era um personagem do nosso carnaval. Pronto, Isso daqui realmente, Todos os dias, A gente coloca água, A gente coloca ração, Para o gado, A gente coloca saudoro, Coloca lenha para casa. Olha, Mas tem que ver o que é fácil, Uma febre. Tem canto que a gente vai pegar água, Com quilômetro dois, Essas coisas. Até quatro quilômetros, A gente anda neles, Todos os dias, Para a gente trabalhar com eles. O daqui é, O foi no estado do meu ganha-pão, Porque, Sem esse daqui, Eu não conseguia carregar, Trabalhar para sobreviver, Escapar, A criação que eu tenho, Para ter o meu sustento. A criação que eu tenho, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E talvez lhe defendesse Um jumento advogado De gravata e paletó Um doutor de Jericó Em jumentice formado Os carros de irmão servem pra tudo no mundo É pra uma batata, é pra um lixo no terreiro É pra tudo no mundo E daí tem outro sofredor também Tem muito jegue lá em cima Que faz até pena de a gente A pessoa montar Tem deles que cai Que é fraco Agora esse aqui Pode estar uma tonelada em cima dele Se ele é chamado jumento Foi você que o chamou E se causa hoje tormento Te lembro o quanto ajudou Esse seu longo sofrido O seu casco dolorido Por ti muito cantador Fez uma pneumonia E quase morre Aí eu fui lá em doutor Leonardo Aí ele passou remédio pra pneumonia Passou antibiótico Aqui no matratado A dura uma forca É isso tudo no mundo É a gente É ele É tudo Quando tá no matrato Você acaba logo Pra que nascer pra sofrer Como um bicho abandonado Que é jogado na rua Para ser atropelado Viver à toa nos cantos Tristão e abandonado Um bicho que ficou do lado De quem mais lhe explorou Um bicho de tanta força Que no mundo todo andou E até o menino Jesus Nas suas costas me jorou Um bicho que se marcou Com faca, fogo e fé E o que falarei agora Eu garanto que não erro É hora, meu caro joelho De soltar este teu berrego Eu comecei Dar leite a ele Tomava Nós mamadeira de leite Por dia Só fica solto aqui O gado e os animais Mais um negócio de burro Não solto não Porque a gente tem um negócio Passado debaixo do arame Pode procurar pra pista E aconteceu um mal feito Aí Aqui só vem pros donos E aí vem Pelo caso de um troço desse A gente morre Cinco, seis pais de família Aí quatro, cinco mães de família E ele tá no amarrado Pode morrer dos outros Matar pelos outros Mas pelos meus não Não fica tudo aí no curral De dia no secado De noite no no curral E ia ser amarrado O jegue dele Chegou até a ser a esposa dele também Durante muito tempo Então ele tinha uma relação Muito próxima com o jegue Tem histórias engraçadíssimas desse jegue E era tratado como um membro da família mesmo O trabalho daqui É o menino em cima deles Saltando, fazendo o que eles querem fazer Porque não vejo eles trabalharem Não vejo eles com a carga nas costas Só o menino correndo a rib e abaixo Saltando dentro do terreno do povo E fazendo coisas que não deve Foi melhorando, melhorando Até Ele tá assim Agora tá outro Come tudo Brincalhão Morde aqui só Nesse mordidor Agora quando tá com a cangão É só como e fez no lombo Ele obedece calado E ainda leva porrada Sem ter ninguém do seu lado Vai seguindo sua estrada Mesmo o meio atravessado E tendo esse triste fim Ele aguarda sua vez De Deus lhe dizer um sim Que mau jumento fez Para ser tratado assim Levou o menino Jesus Foi a arma de sanção E ninguém não lhe fez juiz Ou menos exaltação A sua nobre missão Vai ser lembrada por mim Quem sabe um dia talvez Não seja com ele ruim Que mau jumento fez Para ser tratado assim E aí E aí Obrigado.